Boa noite, meu querido. Como que você está? Tudo bem? Boa noite, cara. Estou muito feliz de estar aqui com você. Na verdade, foi de surpresa, sim, porque eu não esperava. O meu escritório entrou em contato. E disse, olha, tem alguém da Inglaterra que vai fazer... Sinceramente, não. Olha, esses assessores... Esses assessores é só, literalmente, eu não tenho que... É matando, né? Eu disse que é uma pessoa. Não, é o Ricardo, é um cara bom de internet, um cara conhecido lá. E ele é brasileiro. Eu disse, ah, ainda bem, pelo menos eu não sei falar inglês. Antes de mais nada, Marluz, eu queria agradecer você. Então, antes de mais nada, agradecer você nessa live relâmpago pra você, né? Que caiu, assim, do céu nesse momento. Mas, antes de mais nada, agradecer e pedir pra você não só se dar uma boa noite pra quem te conhece, mas se apresentar pra quem ainda não te conhece antes da gente começar com o bate-papo. Pode ser? Ah, legal. Vamos lá. Pra quem não conhece aí, apesar de a gente ter feito alguns shows aí na Europa, eu não tive o prazer de cantar. Você tá na Inglaterra, não é isso? Tô na Inglaterra. Tô perto de Londres. Tô a duas horas de Londres. Eu não tive o prazer de cantar na Inglaterra, porém, em vários outros países da Europa, eu tive o prazer de fazer shows. Eu acredito que mais de, acho que mais de cinco ou seis países diferentes. E meu nome é Marlos Viana, tá? Sou ex-vocalista da banda Calcinha Preta, ex-vocalista da banda Mulheres Perdidas, ex-vocalista da banda Cana com Limão, ex-vocalista da banda Cintura Fina. Se vir, ele veio com o currículo. Ele veio com o currículo preparado. Ah, esse faz-se nova também. É a minha primeira banda. Adora, ó. Eu tô com a toalha aqui, porque aqui, cara, no Nordeste do Brasil, tá muito quente. É muito quente, cara. Muito, muito. Tá mais de 40 graus. Ah, sim. Eu não vou nem discutir da tua toalha, porque eu tenho três lâmpadas aqui. Tá frio lá fora, mas aqui dentro também tá quente. Eu tô com a banadinha aqui. Nossa, tá muito quente. Não se preocupe. E vamos falar, então, já começando aí, falando dessas bandas, como que foi o começo, né? Porque você falou agora da banda. Eu, hoje, eu vi mais sobre o Calcinha Preta. Achei a tua música maravilhosa, mas conta um pouquinho pra gente. Com certeza, eu acho que é o tipo de pergunta que todo mundo que vai te entrevistar faz. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, assim, rapidinho, de todas essas experiências com as bandas. E também cantasse um pouquinho pra gente, se você estiver disposto aí a fazer uma musiquinha pra nós. E aí